Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagisaéreas.com.br Nessa terça-feira maravilhosa, dia 25 de janeiro de 2022 Eu venho aqui como sempre te passar quais são as melhores ofertas de passagens aéreas Pra você pegar nessa data de hoje Hoje nós temos uma promoção relâmpago da Azul, tá? Passagens ida e volta a partir de R$193,00 O preço mais baixo de todas as companhias aéreas Fica comigo nesse vídeo, eu vou te passar dicas, macetes e muito mais Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagisaéreas.com.br E ainda se inscreva agora Todos os dias eu tô dando o meu melhor aqui pra te passar essas infos em tempo real pra você, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias pra ficar sempre ligado É acessar meu site, tá? Meu site é o descontopassagisaéreas.com.br O site oficial aqui do canal E também o meu blog oficial Onde todos os dias, em primeira mão, eu coloco essas promoções para você Vamos lá! Azul e enfeita é excelente trabalho Não vou me enrolar muito nesse vídeo As passagens estão com preço bom Azul que todo final de ano é péssimo Mas no início de ano começa a melhorar Então começou a melhorar agora, tá? Azul ela tá com os preços mais baixos no momento E tá melhor do que comprar azul do que comprar Gol hoje As coisas mudam muito rápido, né? Nesse mundo das passagens da hélice Vamos lá! Pra pegar promoções de hoje Primeiro link na descrição do YouTube Vai cair exatamente aqui Onde, claro, já mastiguei Já contatenei aqui tudo pra você Eu deixei no jeito pra você pegar uma promoção legal Vamos lá! Temos passagens hoje Saindo de Mossoró, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Rio de Janeiro, Salvador, Floripa, Goiânia, Cuiabá, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, com preços excelentes A partir aí de R$193,00 e vai até R$360,00 sem problema nenhum Tá bom? Então, se você pega passagem em datas pré-estabelecidas Fica muito mais barato Fica muito mais tranquilo R$50,00, 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 R$70,00 de desconto na passagem Tá bom? Ficando por aqui Espero que você tenha gostado das dicas de hoje Um forte abraço A gente se vê amanhã Tchau, tchau!